Relativamente aos nove meses do ano prestes a afindar, o estudo concluiu que todos os indicadores apresentam um incremento considerável, sendo de destacar os acidentes de óbitos, com cerca de 11% e 58% de incremento, respectivamente. A Associação Moçambicana para as Vítimas de Insegurança Rodoviária, AMVIR, e outras organizações realizaram, de outubro a novembro, um estudo de base para a melhor percepção dos cenários de sinistralidade rodoviária na província, tendo, entre outros, concluído que as cidades de Matola e Buane, em 2020, haviam apresentado um raço igual ao acima de um óbito por acidente, para dar um contributo baseado em evidências após inúmeras discussões com os parceiros de segurança rodoviária, com destaque para a Polícia de Trânsito e Nátro. Entre outros, a AMVIR, com o aconselhamento de Moçal, desenvolveu o projeto integrado de segurança rodoviária na comunidade, com foco específico nos municípios de Matola e Buane, a abrangir a N4, N2 e a Estrada da Moçal, vias consideradas mais movimentadas nestes dois municípios. Entre outras atividades, o PISRC prevê reforçar as infraestruturas de segurança rodoviária em mais de 16 pontos críticos previamente identificados, incluindo escolas, recrutar, formar e alocar 24 jovens facilitadores de trânsito nas horas de ponta em pelo menos sete pontos críticos para cooperarem com as autoridades de trânsito no reforço da educação cívica aos condutores e peões. Desde 2017, a AMVIR, em parceria com diferentes entidades públicas de sobrefinanciamento da Moçal, tem vindo a implementar nos municípios de Matola e Buane um projeto de segurança rodoviária denominado Segurança Primeiro em 24 escolas, tendo abrangido mais de 150 mil alunos em 2019. O referido projeto contribuiu para se atingir na Matola a marca de zero atropelamentos de crianças, o que os promotores consideraram encorajador.